Senhora Presidente Tiaju, senhores e senhoras deputados, telespectadores da TV Alerj, Presidente, primeiro, é uma honra para mim participar desse expediente final, na presidência de uma mulher tão guerreira quanto a senhora, na Semana da Mulher, no Dia da Mulher, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, foi comemorado o dia 8. Mais uma vez, parabéns a você, Tiaju, e a todas as mulheres do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. O que me traz, Presidente, essa tribuna hoje, são duas notícias, uma boa e uma muito ruim. Vamos começar pela boa, Presidente. Eu, semana passada, numa reunião com o diretor da Ampla, depois de vários meses, três audiências públicas, vários ofícios encaminhados do meu gabinete a Anel, o Guilherme Brasil me trouxe uma boa notícia para o município de São José do Vale do Rio Preto. Notícia essa que eu quero transmitir aqui dessa tribuna, dizendo que a Ampla já tomou algumas providências para diminuir o número de apagões, que eram oito ou nove apagões por dia na cidade de São José do Vale do Rio Preto, aumentando a carga e começando a construir uma linha de transmissão de sete quilômetros ligando a cidade de Areal, a São José do Vale do Rio Preto. É um paliativo, um paliativo importante, mas que vale ser registrado depois de tanto tempo de briga com a Ampla. E a segunda, a Ampla está tentando comprar um terreno em São José do Vale do Rio Preto, isso gera muita especulação, eles estão negociando. Por quê? Porque a Prefeitura fez uma doação à Ampla de um terreno que não pertence à Prefeitura, mas pertence ao Estado. Eles já estavam com isso resolvido, mas, coitado do Prefeito Zé Augusto, ele se equivocou que o terreno não era mais dele. Então, a Ampla teve que partir para comprar um terreno novo e, dentro, em breve, vai construir essa subestação em São José do Vale do Rio Preto. Antes dessa construção é que vai resolver o problema, teremos uma linha de transmissão, deputado Conte. O senhor que esteve lá e gostou tanto da cidade sabe do que eu estou falando. E a segunda parte do meu discurso, presidente Chajú, é bastante triste o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil, perder essa semana o Frei Moser. Um padre, um frei, que fez muito pela minha cidade por Petrópolis, era presidente da editora Vozes, teve há pouco tempo com o Papa no Vaticano, era uma figura ímpar, uma figura diferenciada. num cruel assassinato na entrada do Arco Metropolitano. Eu quero dar aqui meus pêsames à família do Frei Moser e, principalmente, à minha cidade de Petrópolis, que perdeu um dos grandes entusiastas da cidade, um dos grandes entusiastas da Igreja Católica, que deixou, com certeza, muitos ensinamentos, não só para a cidade, mas, principalmente, para a comunidade católica e para os jovens de Petrópolis. E por que eu estou tocando nesse assunto? Nós não vivemos um momento de insegurança. Uma insegurança no Brasil, uma insegurança que vem de Brasília, uma insegurança no Estado do Rio de Janeiro, que se reflete em todas as áreas, mas, principalmente, na área da segurança pública. Eu fiz um pedido de uma companhia integrada de polícia de proximidade ao secretário de Segurança. O pedido foi negado. O pedido foi negado, Tia Ju. Eu não entendo por que debatemos numa audiência pública, na cidade de Petrópolis, com alguns coronéis, e todos são favoráveis a essa companhia integrada de polícia de proximidade. E o nosso secretário negou. Eu não estou dizendo que essa companhia ia salvar a vida do Frei Moser, mas, com certeza, ela iria salvar a vida de muitas pessoas que são assassinadas, sofrem assaltos, as suas famílias correm risco, não só na BR-040, mas também no arco metropolitano. É uma covardia o que se faz com o povo do estado do Rio de Janeiro no arco metropolitano. Ao final do arco, Tia Ju, não sei se a senhora já passou, tem um pardal de 80 quilômetros. Quando a gente freia, o bandido vem e assalta. Não dá. Eu entendo que tem que ter câmera de segurança, fotografia, para que a gente não ande muito rápido, concordo, mas tem locais que não são necessários. Fica aqui um recado para a Secretaria de Segurança do estado do Rio de Janeiro, para o nosso governador, e também, também, Tia Ju, nós temos uma página no Facebook chamada Nojeira Carioca. Quem me mostrou isso foi o meu filho mais velho. Porque, quando passou no Largo da Carioca, na última vez, ou penúltima, que veio à Assembleia, quase assaltaram ele, deputado Conte. É filmado por um policial, está no Facebook, a polícia vê a hora que quiser, a guarda municipal vê a hora que quiser, eles assaltam todo dia, um dia depois do outro, homem, mulher, criança, idoso, eles assaltam todo mundo. E nenhuma providência tomada. Eu não sei, nem era necessário que eu fizesse esse alerta. Todo mundo sabe que o Largo da Carioca, ali em frente ao AB, tem profissionais no assalto. Eles chegam às nove da manhã, às oito, e só saem às seis da tarde. Governador Pezão, prefeito Eduardo Paes, senhor secretário de Segurança, é um apelo que faça nessa tribuna, antes que algo de mais grave aconteça. Muito obrigado, presidente. Eram essas minhas palavras de hoje.